Eu gostaria, em primeiro lugar, de insistir muito nesse plural, liberalismos contemporâneos. Um fato, um aspecto fundamental é exatamente a diversidade de posições, o que eu chamaria de pluralidade atual da própria teoria pluralista, que, em última análise, é o liberalismo, que, em última análise, são os liberalismos. Liberismo designa o liberalismo propriamente econômico. Em última análise, liberismo significava liberdade econômica, liberdade de empresa, bem entendido, o papel central do mercado. Embora a liberdade econômica certamente não seja uma condição suficiente da liberdade política, ela é, sem dúvida alguma, uma condição necessária da liberdade política. Não a procura da felicidade apenas de maneira desordenada ou discriminada, mas a procura da excelência, a busca de níveis de autoformação pessoal, a busca de aprimoramento pessoal do indivíduo, a humanidade como ideal e não como um ponto de partida dado a priori, que nos dispense de um esforço de auto-controle e auto-aprimoramento. Muito boa noite a todos. Estamos dando início agora ao evento em homenagem aos 80 anos de nascimento do José Guilherme Merquior. E, para dar início ao evento, eu passo a palavra para a presidente do Conselho Acadêmico do Livres, Helena Landau. Boa noite, Helena. Boa noite a todos. É a imensa alegria para nós, do Conselho Acadêmico e do Livres, poder fazer essa homenagem ao Merquior, que hoje estaria completando 80 anos, intelectual, diplomata, crítico literário. É uma voz, hoje, cada dia mais sentida, uma voz indispensável, no nome da razão, da cultura, direitos humanos e a liberdade humana. Então, nós estamos num momento crítico no país, em tempos sombrios, e uma das motivações aqui do Conselho Acadêmico e do próprio Movimento dos Livres é construir ideias liberais. Ideias liberais, um entorno das ideias liberais. Não precisamos construir ideias liberais, mas um movimento em torno das ideias liberais. E acho que a gente, para fazer isso, a gente tem que valorizar e honrar o legado e a contribuição de grandes figuras do liberalismo no Brasil e todas as suas versões. A gente já fez há pouco tempo uma homenagem, junto com o Instituto Fernando Henrique Cardoso ao Marcílio Marques Moreira. Nós também, nesse sentido, que estamos fazendo essa nova Almerquior. Nós também trabalhamos muito no destaque do papel de Joaquim Nabuco e Rui Barbosa, de Luiz Gama. Então, esse é mais de um evento, um evento muito especial, porque conta com gente muito especial, que eu queria agradecer. Desde já a presença de Bolívar Lamonier, de Celso Láfia, do embaixador Gelson Fonseca, da Júlia, e dos nossos membros do Conselho Acadêmico, Pérsia Arida e Paulo Roberto Almeida, para esse evento. Também queria agradecer os depoimentos feitos com tanto carinho pelos embaixadores Marcos Azambuja, pelo Marcílio Marques Moreira e pelo Rubens Recupero. Eu ia ler alguma coisa sobre o liberalismo, a importância do liberalismo por inteiro, mas é desnecessário, diante dessa introdução que foi dita pelo próprio Merquior. Eu agradeço a presença de todos e vamos ao evento. Muito obrigada. Maravilha. E a gente vai começar essa noite ouvindo um depoimento do ministro Marcílio Marques Moreira, que conviveu diretamente com José Guilherme Merquior. Hoje, Merquior faria 80 anos se essa doença cruel não tivesse abatido isto há exatos 30 anos. Tristeza, certamente, por essa perda tão precoce de uma pessoa que tinha tudo a nos dar, ensinar, discutir. Merquior eu conheci quando seus colegas formandos do Instituto Rio Branco me pediram para falar com o querido Santiago Dantas para que ele aceitasse ser paraninfo de sua turma na formatura. Pronto fez, convidou todos os formandos para um almoço, que foi realmente uma verdadeira aula de relações internacionais de Santiago. E Merquior, uma ou duas semanas depois, na formatura, ele estabeleceu um diálogo extremamente enriquecedor com o Santiago, isto às vésperas, final de 63, tanto apenas alguns meses antes do golpe. O Berquior, naquela época, era mais conhecido como crítico literário, mas foi evoluindo. Ele deu até um curso muito interessante de estética, em casa dele, em Santa Tereza, compareceram eu, minha mulher, Maria Luíza, Cacaso, Clarice Lispector, enfim, era um grupo muito bom. Mas ele iniciou aí uma transição em que passou de crítico literário para grande polemista político, insistindo, sobretudo, sobre a importância do liberalismo, que ele resolveu estudar com mais cuidado, pedindo para, em 1966, ser removido para Paris, onde estudou com Claude Lévi-Strauss, Raymond Aron. Raymond Aron tem uma frase que ela acho que repetiu várias vezes, em que dizia sobre o Berquior, seu garçom a tu lê, esse garoto leu tudo. De Paris, depois ele foi trabalhar em Bonn, e duas vezes na vida, como secretário primeiro, e como ministro conselheiro, esteve na London School, onde completou o seu doutorado com um grupo extremamente interessante, o Gelnar, Kulakowski, enfim, a nata da escola, como amigos muito queridos para ele. Ele os trouxe em uma série de conferências que ele patrocinou na Universidade de Brasília, e o Berquior, então, foi consolidando o seu conceito de liberalismo, que, naquela época, ele escreveu como o amor, como o princípio, a ordem por base, o progresso, em que ele insistia, ideias principais seriam a defesa dos direitos humanos, a liberdade política, a liberdade econômica, como economia de mercado, e uma grande preocupação com o social, que o fez defender mais para o fim da sua vida de um liberalismo social. Infelizmente, como eu disse, sua vida foi cortada muito precocemente. Eu, naquela época, era embaixador nos Estados Unidos, ele viajou de Paris para Nova York na ânsia de poder ter um tratamento mais completo, e eu, sabendo que ele tinha chegado, peguei um trem, porque era o início, os primeiros dias de janeiro de 1991, e as condições de voo não eram boas. Infelizmente, não cheguei a Nova York, ao hospital, a tempo de com ele falar, porque ele já estava sedado, em coma. Infelizmente, foi uma tristeza. Aí eu procurei dar uma força à viúva e aos filhos que estavam lá, e realmente fiquei extremamente triste, mas só me alegrei quando, uma semana depois, recebi pelo correio o último livro que ele publicou em vida. A dicatória, naquela sua letrinha, muito cuidadosa, dizia a amigos que estimamos como irmão. Este era Merkjord. Temos também algumas palavras do embaixador Marcos Azambuja. Obrigado por me incluírem nesta homenagem. José Guilherme foi uma das inteligências mais radiosas que conheci. Tinha a serviço dela dois obedientes escudeiros, uma imensa erudição e uma memória que, sem falha, recuperava tudo o que houvesse lido, ouvido e aprendido. Foi um Google antes da hora. Era também divertido e muito boa companhia. Como costuma acontecer com a gente no nosso emprego, ao longo de muitos anos, a geografia do nosso convívio foi extensa, do Rio a Londres, do México a Paris, onde estivesse. José Guilherme não apenas representava, mas atraía para si e para nós prestígio e credibilidade. Na sua vida, a diplomacia foi um fio condutor, mas um interesse e uma preocupação intelectual acessórias. A ciência política e a sociologia era o terreno principal da sua curiosidade e de seus estudos. Os desafios da inserção internacional do Brasil naquele tempo seriam pouca areia para o seu caminhão. Tinha razão em pensar assim e encontrou o equilíbrio entre as exigências feitas ao diplomata profissional e os caminhos que se ofereciam para o grande intelectual que ele era, acima de tudo. Nos meses finais de sua vida, José Guilherme, em cada conversa comigo, dava notícias tão precisas sobre o seu câncer e sobre as terapias que enfrentava, que era como se buscasse, pela implacável clareza de sua narrativa, controlar o próprio tumor. Nunca antes, ou depois, assistia alguém tentar vencer com as armas da lucidez e da precisão conceitual a mais terrível das doenças. Nosso último jantar, em seu belo apartamento em Paris, foi um momento extraordinário. Já estava frágil, mas foi o perfeito anfitrião. Falou de livros, procurou e achou livros na memória e nas estantes, citou trechos de livros e nos prometeu ainda mais livros que estava escrevendo ou escreveria no futuro. Éramos um pequeno grupo de velhos amigos e ele não nos deu tempo para lamentações. Cumpriu as promessas daquela noite. Mesmo semanas depois de sua morte, ainda recebia em Brasília. Não sei por que descaminho do serviço de malas diplomáticas um livro seu. Trazia um abraço, já então, póstumo, e uma fraterna dedicatória para mim, Tirbus Kalli Shakespeare. Obrigado por isso. Agora vamos ouvir as palavras do ex-ministro do Meio Ambiente da Fazenda, Rubens Recupero. Ao longo desses 30 anos sem José Guilherme, tenho me perguntado às vezes o que ele nos diria sobre acontecimentos que não chegou a ver, do impeachment de Collor a nossas desventuras atuais, passando pela fugaz idade de ouro da Nova República, os 16 anos de FHC e Lula. Mas ainda gostaria de ouvir o que ele arriscaria conjeturar sobre o que nos reserva o futuro imediato. Como interpretaria a insuportável agonia que estamos vivendo? Veria nela o prenúncio da convulsão final do sistema político e do período histórico inaugurados em 1985? Ou atinaria com razões para esperar que em 2022, no aniversário dos 200 anos da independência, o país encontrará força para renascer das ruínas? A influência de um grande espírito como o de Merquior se prolonga além da morte. Sobrevive nas ideias que, mesmo expressas décadas atrás, conservam o poder de nos ajudar a enxergar através de nossas perplexidades de hoje. É o que sucede com seu último texto importante, a conferência que proferiu em Paris 20 dias antes de morrer. Deveria ter sido a palestra de abertura do ciclo O Brasil no limiar do século XXI, organizado pelo professor Inácio Sacks para marcar os 100 anos da República. Houve um atraso na realização do ciclo e a palestra ocorreu em 17 de dezembro de 1990. Eu servia, então, em Genebra. Tomei o trem só para ir escutá-lo em Paris e voltei a Genebra na mesma noite. O tema que lhe tinha sido proposto, Brasil, 100 anos de balanço histórico, serviu de estímulo a algo bem mais ambicioso, uma reflexão não somente sobre os 130 anos da República, mas dos 200 anos da nação independente. panorama da história do país desde a colônia, reinterpretada conceitualmente por uma das mais poderosas mentalidades críticas do nosso tempo. Exatamente o que eu imagino que José Guilherme faria se ele tivesse que hoje fazer uma palestra sobre os 200 anos da nossa independência. Em vez do balanço dos fatos e dos eventos, José Guilherme falou da história dos sonhos que, em épocas diversas, os brasileiros sonharam para o Brasil. Foi uma espécie de tipologia dos grandes projetos nacionais. A passagem revista da meia dúzia de grandes projetos históricos do Brasil-nação. O projeto Andrada de José Bonifácio de imigração para substituir a escravatura. O projeto liberal oligárquico e escravagista que foi o que prevaleceu, afinal, sobre José Bonifácio. O jacobinismo positivista e republicano suplantado pela oligarquia rural da República Velha. O consulado getulista, modernizador, centralizador. O semi-bismarquianismo de Kubitschek, a modernização autoritária dos militares. Minha impressão ficou registrada nesse escrito da época. E eu vou citar o que eu escrevi ainda em cima daquela palestra. Tive quase um choque físico ao revê-lo. Estava devastado pela doença. Sua cor, seu olhar, seus traços faciais, sua extrema fragilidade e magreza pareciam de alguém que tivesse retornado da casa dos mortos. No entanto, quando começou a falar sem texto escrito, sem notas, num francês límpido como água de fonte, o auditório se desligou do drama humano a que assistia. Durante quase uma hora, acompanhamos, fascinados, como a história do Brasil se renovava sob os nossos olhos por meio da sucessão e do entrechoque dos diversos projetos sonhados para o país desde a independência. Terminada a palestra, foi a vez de Hélio Jaguaribe falar. Exausto com o esforço descomunal, José Guilherme cruzou os braços sobre a mesa e neles descansou a cabeça no gesto de um menino debruçado sobre a carteira da sala de aula. Até aqui a minha citação do texto daquela época. Em 1990, ele via a emergência no Brasil de projeto de um neocapitalismo produtivo que precisava resolver dois desafios. O primeiro seria a refuncionalização do Estado, a fim de passar do Estado produtor ao papel de promotor e protetor. De que? Ele mesmo responde, e aqui eu cito as palavras do José Guilherme, que foram reconstituídas depois, porque ele não havia escrito, promotor de estratégias globais de desenvolvimento. Porque há uma diferença muito grande entre os sonhos de certos neoliberais, de quase eliminação do Estado e o papel, a meu ver, ele falando, ainda tão evidente e necessário do mesmo Estado em relação a certas definições estratégicas quanto ao futuro de nossa economia e sociedade. Fim da citação desse parágrafo. O segundo desafio é do Estado, e aqui volto a citar José Guilherme, protetor dessas imensas camadas da população brasileira, ainda sem teto, sem alimentação apropriada, sem escola e sem acesso à justiça, que é a quarta dimensão da crueldade social no Brasil, pois o acesso real, prático e eficaz da população ao sistema judiciário continua uma mentira. Na época, ninguém falava nisso. José Guilherme já antevia esse problema que hoje nós discutimos tanto, da falta de acesso à justiça. Merckiol termina por lembrar que o primeiro século da República foi marcado entre nós, como nos nossos vizinhos, pela problemática da identidade nacional. Agora, contudo, deveríamos passar da problemática da identidade à da integração, com seu tríplice objetivo, integração das massas em níveis mínimos de conforto e prosperidade, em segundo lugar, integração latino-americana e, em terceiro, como culminação disso tudo, integração às correntes e ao dinamismo da economia-mundo. A articulação desses três níveis, dizia ele, determinará, e aqui eu o cito de novo, o que há de melhor nas preocupações e angústias do espírito brasileiro neste momento. Eu termino só para lembrar que as angústias e preocupações continuam conosco, só não temos mais para ajudar-nos a dissipar essas brumas à luz da inteligência de José Guilherme, sua verde ironia, sua paixão pelas ideias e pelo Brasil, sua assombrosa cultura. Muito obrigado. E é com a sensação desses depoimentos que a gente vai conversar agora com a filha de José Guilherme, Júlia Merquiol. Muito boa noite, Júlia. A palavra é sua. Mano, nem sei se me cabem palavras agora depois desses três depoimentos tão lindos. Eu fico muito emocionada até hoje. escutar as pessoas falarem tanto e também do papai. E ele era realmente uma figura extraordinária. Acho que perdemos muito, não só eu pessoalmente, meu pai, como o Brasil. e acho que a minha única felicidade nisso tudo é ver essa nova geração chegando com uma sede de querer saber, de conhecer os pensamentos, os escritos, que me comovem muito. porque que os amigos do meu pai falam dele é lindo, mas eles viveram com ele, conviveram, eles tiveram o privilégio de conhecer. Agora, essa nova geração, e falo assim, da minha filha, das minhas filhas, aliás, mas uma ingressou agora na faculdade e várias amigas em várias áreas, seja de letras, seja de direitos, seja de sociologia, seja de ciências políticas, todas são conhecedoras e venho falar com ela, nossa, era seu avô? Mas, nossa, quanta coisa ele escreveu, que bacana! E isso me gera um calor no coração que é indescritível. Então, assim, esses eventos como a Livre está promovendo, há realizações que estão reeditando toda a obra do papai, os colóquios que eu participei aqui e ali, que estão ficando mais e mais frequentes, faz com que eu tenha muita esperança que tudo que o papai trabalhou, toda essa razão, toda essa luz que ele botou sobre vários assuntos aí mundiais, possam ser revistos e debatidos e tudo que ele gostaria de ver acontecer em vez de um silêncio quase sepulcral que aconteceu 20 anos pós a sua morte. Então, eu só tenho a agradecer a vocês estarem fazendo esse evento e muito obrigada a todos que participam e vamos em frente porque tem muita coisa para a gente ainda botar em ordem. Júlia, deixa eu só tomar a liberdade para pedir para você contar um pouco como é que era ser filha do Merquio, porque o Merquio, além de ter uma paixão pela razão, não à toa ele escreveu um livro que se chamava A Razão do Poema, ele também era um homem de letras, um homem culto, um homem muito sensível. Como era ser filha do José Guilherme? Eu acho que qualquer relação pai-filha próxima era muito como eu tinha uma relação com meu pai, eu adorava meu pai, a gente tinha uma relação muito, muito forte, papai era muito brincalhão, como foi dito aqui por vários, ele era uma pessoa muito jovial, ele gostava muito da vida, ele tinha muito prazer nas coisas boas da vida, que ele pôde usufruir no pouco tempo dele aqui, então assim, meu pai era uma pessoa que me levava sempre para teatro, sempre para concertos, em casa, era sempre uma piada, a hora da refeição, sempre era marcada por alguma história engraçada, sempre tinha algum caos para contar, papai era uma pessoa muito fácil, de fácil convivência, apesar de ter lá seus momentos de pavio curto, como o bom taurino, ele às vezes dava um estouro lá e a gente tinha que escutar eu e meu irmão de cabeça bem baixa a bronca que ele dava, mas passava muito rápido e o bom humor era muito mais atônica do que qualquer outra coisa. Maravilha, Júlia, a gente agradece demais tua presença e saiba que no que depender da gente aqui no Livres o legado de José Guilherme Merqueó vai persistir, as novas gerações vão lê-lo, vão pensar a partir da obra dele e manter o seu pensamento vivo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a vocês. Pessoal, e agora a gente vai passar para a segunda fase do nosso evento iniciando o painel debatendo o legado de José Guilherme Merqueó e nesse momento eu passo a palavra para o embaixador Paulo Roberto de Almeida que vai mediar com o brilhantismo de sempre esse debate. Boa noite, professor. Boa noite, Mano Ferreira. Muito obrigado. Meus parabéns a todos que estão presentes nesse evento para falar e também saldo a todos aqueles que estão assistindo online, não é? Quero em primeiro lugar agradecer ao Mano Ferreira pelo honroso convite, pelo trabalho que você já fez de mapeamento, garimpagem em diferentes textos e apresentações sobre o José Guilherme Merqueó. eu e você somos provavelmente os dois únicos neste painel, nesse debate que não conhecemos pessoalmente o José Guilherme Merqueó, não é? Eu era um jovem secretário quando ele passou uma vez por Brasília em meados dos anos 80, eu o vi fugazmente, estava terminando meu doutoramento, ele também já havia lido a sua tese de doutoramento publicada, mas não ousei apresentar-me e falar com ele, perdi uma oportunidade, mas segui todos os seus escritos e também fico muito envaidecido pelo depoimento pessoal que agora ouvimos do ex-ministro Marcílio Marcos Moreira, do ex-embaixador, enfim, embaixador ainda Marcos Azambuja, o embaixador e ministro Rubens Recúpero, todos os amigos que conviveram com ele, participaram de uma trajetória paralela, digamos, a sua no Itamaraty e o depoimento muito emotivo da Júlia Merqueó, como filha, me lembra muito o depoimento do seu editor da Top Books, o José Mário Pereira, que também fez um depoimento muito emotivo naquele livro publicado pelo então ministro, então chanceler Celso Laffer, o Itamaraty na cultura brasileira, primeira edição em 2001, eu coloquei esse livro à disposição na minha página do Academia.edu para um acesso maior ao público, tem esse depoimento do José Mário Pereira, que é muito emotivo, como publiquei algumas coisas, não é, sem querer infringir o copyright, eu preparei para este nosso evento uma pequena brochura com materiais já divulgados do José Guilherme, começando pelo seu discurso como orador da turma em 1963, para a ninfo Santiago Dantas, como lembrou o Mastílio Marcos Moreira, e terminando justamente pela sua palestra no Centro de Estudos sobre o Brasil Contemporâneo do professor Ignace Sachs em Paris, na Maison Del Homme, em 1990, que eu também transcrevi e figura nesse pequeno volume chamado José Guilherme Merquior, um intelectual brasileiro, e depois, numa segunda parte, outros dez textos sobre ele, começando pelo José Montelo, sua recepção lá na Academia de Letras, de 1983, e terminando com um texto que eu havia feito para uma terceira edição do Itamaraty na Cultura Brasileira, que ainda não apareceu, talvez venha a ser publicado num futuro, não é? Um texto longo que, aliás, foi incorporado graças ao professor João César Castro Rocha, que é o editor das redições do José Guilherme Merquior na E-Realizações, foi incorporado como pós-fácil ao livro recentemente publicado do José Guilherme Merquior sobre o Foucault, não é? São ali 40 páginas que eu analiso apenas a parte de sociologia política do Merquior, não tenho capacidade para a parte de literatura ou mesmo filosofia, não é? Mas eu queria saudar, então, a presença dos nossos convidados, Bolívar Lamonnier, Celso Laffer, Gelson Fonseca e Pércio Arida, convidá-los a se expressar. Eu não tenho nenhuma diretiva, não é? Como coordenador, apenas me compete dizer-lhes que eles terão 15 minutos de glória para falar sobre a glória do Itamaraty. Eu apenas me permitiria lembrar o seguinte, todos os diplomatas que são diferentes, digamos, que se distinguem por boas ou más razões, recebem um apelido, não é? Quando eu entrei no Itamaraty, em 1977, tinha um chefe da divisão do pessoal que fazia aquelas entrevistas orais na banca, não é? Ele era conhecido como Deer Hunter, não é? São os apelidos que surgem na carreira. Outros diplomatas receberam outros nomes, talvez todos saibam que um certo personagem mais recente foi chamado de Beato Salu. E quanto ao Merchior, não é? O Merchior, ele era um menino prodígio, não é? Menino prodígio. Eu não sei se foi o Eduardo Portela ou o Mário Vilaça, Marcos Vilaça, numa das palestras feitas na Academia Brasileira de Letras, uma em 2001, outra em 2011, o chanceler Celso Laffer participou desta última, lembraram o apelido do José Guilherme Merchior no Itamaraty, era Tesouro da Juventude. Poucos aqui sabem que o Tesouro da Juventude era uma enciclopédia para jovens dos anos 50 e 60, e o José Guilherme Merchior fazia esse papel, Tesouro da Juventude, não é? Minhas únicas diretivas, já retomando um pouco o que o embaixador Rubens Recupero falou, seria o seguinte, o que teria escrito o José Guilherme Merchior nesses 30 anos em que ele nos faz falta? O que ele teria feito se ele tivesse sido alçado à condição de chanceler de ministro das Relações Exteriores no Itamaraty? E o que ele estaria pensando hoje, digamos, da nova direita, dessas turbulências políticas que nós vivemos? Com isso, eu passo a palavra pela ordem que me foi dada em primeiro lugar ao Bolívar Lamonnier, seguido pelo Celso Laffer, depois Gelson Fonseca e, em quarto lugar, Pércio Arida. Muito obrigado. Bolívar, você com a palavra. Eu tenho consciência de estar participando de uma das coisas mais importantes que alguém imaginou no Brasil nos últimos anos. Reunir esta pléia de intelectuais, de embaixadores, de diplomatas que eu estou vendo aqui na minha tela para homenagear um gigante, um gigante da nossa cultura, das nossas letras, do nosso pensamento político. José Guilherme foi um gigante, todo mundo sabe. Seu livro Liberalismo, na verdade, vem preencher uma lacuna mundial. Eu tenho certeza de que, na literatura internacional, talvez não haja três, quatro, cinco livros comparáveis a esse, se houver, abrangendo de maneira tão impressionante a história do liberalismo, traçando todos os fios que se interconectam na concepção de liberalismo, e eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu queria mencionar o meu lado pessoal, minha amizade com o José Guilherme, não convivi tanto com ele, não fui diplomata, mas eu conheci uma vez num seminário em Brasília, em 1974, quando ele me procurou e eu fiquei obviamente honrado e me custou apenas 15 minutos para ficar encantado com a cultura e com o senso de humor dele, ele me procurou para me cumprimentar por um texto que eu havia feito sobre um assunto que até hoje me preocupa muito, que é a subestimação que se faz no Brasil da influência do pensamento fascista na primeira metade do século XX. A meu ver, muito maior do que se pensou, muito maior do que se escreveu, e até hoje uma descrição do Brasil, culturalmente, ideologicamente falando, tem que pensar que o Brasil são dois veios, um autenticamente liberal, que foi mencionado aqui, depois Barbosa, Santiago Dantas e outros, mas outro de extração autoritária, que nos chegou através do movimento fascista, propriamente dito, mas antes disso, através do pensamento jurídico, alemão, italiano, que vem através das escolas de direito. Essas duas correntes persistem no Brasil e eu acho que, infelizmente, a corrente autoritária ainda pesa muito. no Brasil, quando a gente fala em indivíduos, as pessoas ficam oriçadas, quando a gente fala em mercado, as pessoas se coçam, quando a gente fala que é preciso fortalecer a empresa privada no mix em relação ao Estado, as pessoas ficam muito preocupadas, como se a gente fosse acabar com o Estado, quer dizer, é muito pesada ainda a herança autoritária no Brasil. Até porque, no após-guerra, embora nós tivéssemos adotado uma Constituição democrática genuína, o contexto da Guerra Fria, o desenvolvimentismo que levou grandes intelectuais, como o Celso Furtado, por exemplo, ainda conservaram um certo ranço estatizante muito forte. Então, nós não passamos realmente para uma cultura moderna, liberal, aberta. e tudo. Eu queria tocar neste ponto, neste ponto inicial. O livro do liberalismo abrange todas as correntes do liberalismo, cita-as todas. Agora, não as cita a esmo, ele mostra que elas formam uma trama, que elas se interconectam, que elas se tocam em vários pontos, seja de maneira direta, seja de maneira obíqua. E o ponto onde elas se tocam é autonomia do indivíduo, autonomia do indivíduo e das associações que ele cria para fins econômicos ou de outra natureza. Então, esta autonomia implica um Estado, mas não um Estado autoritário, jamais. Essa questão jamais seria colocada na Itália fascista, na Alemanha, na União Soviética, não. no âmbito dos sistemas democráticos, que variam muito, há sempre uma tensão, uma dialética muito difícil entre a organização do Estado, do sistema de justiça, do sistema de administração da política econômica em relação ao indivíduo e às suas realizações. Como foi dito aqui antes, muito bem, o indivíduo, dito pelo Guilherme Mercão, o indivíduo que busca a felicidade, mas mais do que a felicidade, a excelência das suas aspirações. Esse é o grande tema, a meu ver, do liberalismo é o que interconecta todas aquelas tendências. E o José Guilherme era um, como nós todos sabemos, quer ser falado da genialidade dele, da voacidade intelectual dele, é chover no molhado, mas o interessante do José Guilherme é que ele buscava a erudição a serviço do conhecimento. Ele não era como uns tolos que leem loucamente a vida inteira apenas para ostentação. Não, José Guilherme buscava o ponto-chave das questões que ele estudava para aprofundá-las. Ele buscava a erudição a serviço da razão, do conhecimento. Então, é muito interessante lembrar que pensando nessa dialética do indivíduo com o Estado, no livro anterior dele, ele contrastou Rousseau e Max Weber. É perfeita essa escolha, porque Rousseau foi quem mais pensou o indivíduo no século XVIII, mas ele pensou o indivíduo que não tinha passagem para o Estado. Entre a razão de cada um, o desejo de cada um, a razão de todos e a razão geral, a vontade geral que seria o Estado, na obra do Rousseau, na teoria rousseau, não existe passagem. Isso eu acho que é consensual. O Max Weber, por outro lado, como todos sabemos, ele veio à sociologia através do direito. Então, ele não pensou muito o indivíduo e não teve tempo de pensar as instituições representativas, as instituições democráticas, porque ele quis pensar muito mais a partir do Estado. E ele colocou o Estado muito na tradição germânica, quer dizer, para que haja a vida individual na medida em que ela é possível sem um conflito roubiziano, é preciso que haja uma organização jurídica, uma organização estatal que funcione. E isto significa que o direito não é uma coisa que paira, que subsiste por si mesmo nas nuvens. O direito é algo operado por um corpo técnico e respaldado pelo recurso legítimo à força. O que até envolve uma certa redundância, não é? Quer dizer, a legitimidade vista pelo Max Weber em última análise depende da legitimidade do recurso à força, então o recurso à força faz parte da própria legitimidade que ele está tentando definir. José Guilherme tratou disso com perfeição, com uma profundidade extraordinária no livro anterior que o Roberto Campos com muita agudeza no prefácio que escreveu disse que a obra anterior ao liberalismo do José Guilherme era O Aquecimento das Turbinas para esta grande obra que ele veio a escrever em poucos meses na véspera de morrer. Eu queria terminar mencionando o regozijo da filha pelo fato de que hoje José Guilherme é citado, é lido, é conhecido amplamente no Brasil em todas as áreas. Eu conviso com ela nisso, mas eu acho que ainda falta muito. Eu acho que nós teríamos alguma decepção se fôssemos aos cursos de ciências humanas e nos perguntássemos quantos professores deram este livro, o liberalismo, um dos grandes livros do nosso tempo, em seus cursos, em suas aulas e quantos alunos que porventura o tenham recebido de fato o leram. Então, eu quero terminar por aqui falando da minha imensa amizade, da minha imensa estima pelo José Guilherme e pela minha absoluta convicção de que ele foi um dos gigantes intelectuais do nosso tempo, gigantes não só pelos nossos padrões de terceiro mundo, mas segundo os padrões do primeiro mundo. Na London School of Economics, o presidente daquela época, Ralph Dallandoff, disse ele está aqui fazendo um doutoramento eu não sei para quem, ele devia estar ensinando. É o que eu penso. Obrigado a todos pela oportunidade, uma grande honra participar dessa discussão. Muito obrigado, Bolívar Lamonnier. Realmente é lamentável que nos cursos de humanidade, ciências sociais em geral, os livros do José Guilherme não estejam sendo indicados ou até obrigados como leitura essencial para a formação de bons sociólogos, bons cientistas políticos, de relações internacionais, etc. Os que conhecem a minha produção, enfim, o meu blog, o Diplomatizando com 2E, sabem que eu coloquei lá essa pequena brochura que eu fiz com os textos dele e sobre ele e também uma apresentação que percorre toda a literatura, digamos, do José Guilherme toda a produção livresca dele e no final alguns livros sobre ele, não é? Além das referências e links para esses dois debates na Academia Brasileira de Letras em homenagem a ele. Agora tenho o prazer de dar a palavra ao meu ex-chefe do Itamaraty por duas vezes, não é? Embaixador Celso Laffer, por favor. Paulo Roberto, queria cumprimentar a todos, queria cumprimentar o Bolívar que me antecedeu e disse coisas tão pertinentes com as quais estou de inteiro acordo. Queria dizer da minha satisfação de ver a Julinha por quem o Zé Guilherme tinha um carinho todo especial e que ela hoje mencionando o que era Zé Guilherme em casa destacava e que, tendo frequentado a casa dele, posso também testemunhar. Acho que o depoimento do Marcílio foi um depoimento importante, como foi também o depoimento do Rubens Recupero e do Azambuja. E o Recupero destacou muito o que foi no fundo o canto de cisne do Zé Guilherme, que foi esta conferência dele em Paris que realmente mostra que, mesmo com a fraqueza das forças, o vigor da inteligência foi capaz de superar e esclarecer rumos da maior importância. Bom, nós estamos fazendo este evento hoje no dia que seria o seu aniversário de 80 anos. Mas, podemos dizer que, nos 50 anos da existência dele, ele teve uma notável e densa participação na República das Letras, que teve, como foi mencionado e o Bolívar destacou, uma irradiação nacional e internacional em todas as esferas das suas múltiplas atuações. Esferas que ele iluminou com o brilho da sua inteligência e essa notável abrangência da sua cultura e dos seus conhecimentos. eu acho que, sintetizando, Zé Guilherme logrou uma bem-sucedida, criativa e instigante mediação entre a crítica literária e a crítica das ideias, da cultura e da sociedade. A doxa literária, que foi o ponto de partida dele, nesta doxa, ele dizia que a autonomia da arte não pode perder-se na autarquia da estética e justamente por conta desta interligação entre arte e sociedade que ele se abriu para a diversidade do mundo. Nós fomos muito amigos e integramos uma mesma geração. O Ortega dizia que uma geração compartilha um tipo de sensibilidade vital e, no âmbito dessa sensibilidade vital da nossa geração, Zé Guilherme foi a mais completa personalidade intelectual. Uma geração que se beneficiou do aprimoramento dos estudos de pós-graduação nos grandes centros universitários. é o caso aqui do Bolívar que também integra a minha geração. E, no caso dele, isto representou tanto a inserção dele na universidade francesa quanto na universidade inglesa, o que deu a ele a vontade nessas duas grandes tradições. E nós também acordamos para a vida das ideias na presidência Kubitschek e, por via de consequência, no ânimo de confiança nas inúmeras possibilidades do futuro do nosso país. Eu creio que essa sensibilidade sobre o descortínio das possibilidades do país foi algo que significou a maneira pela qual nós acordamos para o mundo das ideias e para os desafios do nosso país. Há um ensaio que talvez seja um dos primeiros do Zé Guilherme, que é um ensaio de 64 sobre a canção do exílio de Gonçalves Dias. Esse ensaio deu, desde logo, a larga bitola da sua vocação de crítica literária. E ele mostrou que este famoso poema da saudade, escrito por Gonçalves Dias em Coimbra, foi esteticamente bem-sucedido por ser sem adjetivos e graças à tonalidade do texto e das palavras uma grande expressão da terra natal. E o Zé Guilherme diz que na canção do exílio o Brasil não é isso nem aquilo, é sempre mais. Então, não é isso nem aquilo, é sempre mais. Por isso, desde sempre, na dialética do nacional e do universal, a relevância do nacional sempre esteve presente em Merquior. E é por essa razão que, como diplomata, ele esteve em sintonia com o lema do barão do Rio Branco, em todo lugar, lembrado da pátria. e atuou assim como homem de cultura, exercendo uma diplomacia de inteligência que agregou ao soft power do Brasil e da nossa presença internacional. Um ponto que tanto o Recupero quanto o Jerônimo Moscardo destacaram e que nós todos procuramos salientar num pequeno livrinho publicado logo após o falecimento dele pela Fundação Alexandre de Guzmão. Como integrantes de uma mesma geração, vivemos e participamos dos grandes debates, das pautas dos temas da universidade, do cenário nacional e internacional. E desses debates e nas respostas às perguntas suscitadas por esse tema, o Zé Guilherme participou com firmeza, a coragem das suas convicções e o sentimento das suas próprias forças. No que poderíamos chamar um kantiano uso público da própria razão. Com isso ele objetivava fazer da liberdade de pensamento e de opinião, que é já uma vertente liberal, através da discussão um meio de testar, às vezes em testando com os outros as verdades parciais que foi sedimentando no correr do seu percurso. Como já foi destacado, Merkjord foi uma inteligência combativa e combatente. Na sua vivacidade e virtuosidade, e por vezes com uma mordacidade travessa, escrevia sempre aquém do jargão e além do chavão, o que conferia clareza a sua palavra. E esta palavra era reveladora da abrangência do seu saber. Este saber era um saber caracterizado pela acuidade da percepção, pela intuição do relevante. E isto surgia tanto no metro maior dos livros de fôlego e dos ensaios de maior envergadura, como, por exemplo, o Bolívar mencionou o grande texto dele sobre Rousseau e Weber, quanto no metro menor dos artigos de circunstância, das entrevistas ocasionais e das polêmicas, das quais ele não fugia. E, como polemista, ele foi um grande mestre do gênero. Um intelectual mexicano com quem ele conviveu, sobretudo no período em que foi embaixador no México, que era o Henrique Krauss, que era ligado ao Otávio Paz, diz que ele era um esgrimista da ideia. E, realmente, eu acho que esta é uma boa formulação, porque ele não era um boxer das ideias, ele não era um homem do tacap, ele era um esgrimista das ideias e sabia esgrimí-las com enorme finura e inteligência. A forma mentes do Zé Guilherme não obedecia à vocação dos rumirantes, daqueles que passam enfim, a sua vida se dedicando a pensar sobre como esclarecer da melhor forma possível um grande tema. No plano da razão vital, as suas inquietações o integravam na família dos grandes carnívoros, não? Estava no topo da cadeia. e a sua curiosidade intelectual era infindável. Mas o seu talento analítico e a multiplicidade dos seus interesses literários, culturais, filosóficos, políticos e sociológicos, porque ele manteve os interesses literários sempre atentos na sua vocação. Ele não deixou a crítica, ele agregou a crítica literária, a crítica das ideias, a crítica da cultura, a crítica do pensamento e da sociedade. Mas nesta multiplicidade dos seus interesses, esse talento analítico e a multiplicidade dos seus interesses não eram dispersivos, ele não se dispersava. Estavam sempre associados a uma fulgurante e centrípeta capacidade de síntese na lida com os temas recorrentes do seu percurso, entre os quais eu destacaria a oposição, formalismo, antiformalismo, razão, irracionalismo, tradição, modernidade. A circunstância, não a esfera da obra do Zé Guilherme é imensa e não é possível nesta curta intervenção fazer uma viagem de circunavegação. Mas como estamos aqui no âmbito de uma instituição preocupada com o pensamento liberal, eu farei uma breve reflexão sobre o liberalismo presente na obra dele no livro A Natureza do Processo, o argumento liberal, e especialmente no liberalismo antigo e moderno, sobre o qual o Bolívar já se referiu e examinou, que foi um livro póstumo, publicado em inglês, mas cujas provas ele teve a oportunidade de rever. um dos grandes méritos de um liberalismo antigo e moderno é a de mostrar a riqueza do liberalismo, que não se amolda a um catecismo. Como nós vimos na reprodução da conferência dele, num é uno, mas múltiplo. E o liberalismo, como o próprio nome indica, tem como aspiração unificadora a liberdade, mas esta não é única, como eu mencionei, ela é múltipla. Daí um pluralismo um tanto centrífugo da visão liberal. E esta, com a riqueza da sua diversidade, ajustava-se à multiplicidade de interesses e à curiosidade do Zé Guilherme. É o que fez do seu livro o livro da sua ilustrada maturidade intelectual. O livro de grande importância, como mencionou o Biolivra, não só na bibliografia nacional, mas na bibliografia internacional. O que o Zé Guilherme destaca e destacou na conferência da qual ouvimos alguns trechos, é que não cabe falar em liberalismo no singular, liberalismo. Mas sim liberalismos no plural. O argumento fundamental do Zé Guilherme é que uma só etiqueta uniformizadora não cobre adequadamente no âmbito da família liberal as suas dimensões econômicas, políticas e jurídicas e não permite dizer o que une e diferencia os seus pensadores. Por exemplo, se nós formos assim ao início do liberalismo, Kant e Adam Smith são grandes patronos do liberalismo. mas Kant não se reduz a Adam Smith e Adam Smith não se reduz a Kant. Benjamin Constant e Stuart Mill são duas grandes figuras do pensamento liberal, mas são distintos. Como são distintos Hersen e Ortega, como Einaldi e Croce, e aí tem no caso da discussão entre Einaldi e Croce, a grande distinção que ele menciona entre liberalismo e liberismo, que é só a ênfase na parte econômica. Como também não há uma identidade entre Raimond Aron, que ele tanto apreciava, e Hayek, ou entre Bobbio e Rawls. O livro do Zé Guilherme mostra isto, mostrando também que existem liberalismos de harmonia e liberalismos de dissonância, liberalismos conservadores e liberalismos de inovação. E justamente foi o imenso domínio dos assuntos que permitiu que o Zé Guilherme, na floresta dos liberalismos, estivesse identificando as pautas de uma agenda, desde as suas raízes até os nossos dias. Indicando também como a tradição do liberalismo floresce de maneiras distintas em distintas tradições culturais. Ele aponta, por exemplo, como os liberais ingleses tendem a ser economistas, epistemólogos e filósofos da moral. Como os liberais franceses tendem a ser historiadores e analistas da política. Como os liberais alemães tendem a ser juristas. Como existem liberais sul-americanos, como Sarmiento e Albert, onde o liberalismo entrou na construção do Estado Nacional. Como também na Itália, com Mazini, o liberalismo entrou numa visão do nacionalismo. Como na Rússia, Hertzsen representou uma visão libertária do liberalismo. Há também, e com isto gostaria de concluir, uma ligação que o Zé Guilherme analisa e explora com grande interesse, que é a relação entre liberalismo e democracia. E aí, eu me permito citar dois pensadores que o Zé Guilherme destaca. Um é Ortega, quando Ortega diz que o liberalismo é uma forma superior de generosidade, porque parte do pressuposto que a maioria deve respeitar a minoria. Grande tema que o Ortega colocou e que o Zé Guilherme destacou. O outro, como seria inevitável, é fazer uma referência ao destaque que o Zé Guilherme deu à obra do Bóbio. Não preciso dizer que aí tivemos grandes discussões e que o Bóbio apreciava a obra do Zé Guilherme, tanto que no volume de estudos em homenagem a ele que o Gellner organizou, o Bóbio dele participou. E que o Zé Guilherme respondeu às críticas do Perry Anderson ao social-liberalismo do Bóbio e do Stuart Mill com um ensaio excepcional que foi publicado no México em Nexus. Enfim, em síntese, o que o Bóbio destaca é que este nexo entre liberalismo e democracia é importante e que ele adquire uma relevância quando o empenho da igualdade está associado ao sentido do papel das instituições das liberdades. Eu queria concluir dizendo que nenhum registro por mais empenhado que tenha sido como foi o meu e um dos outros faz justiça ao encanto pessoal do Zé Guilherme. A vivacidade da inteligência dele, ao humor, à graça. As dedicatórias do Zé Guilherme eram sempre todas extremamente divertidas. e enfim, eu dou só um exemplo. Ele mandou o livro, isso para os estudiosos de relações internacionais, ele mandou o livro do Hedley Bull sobre The Anarchical Society com a seguinte dedicatória, Please Don't Be Bullied, pelo livro do Hedley Bull. E assim sucessivamente nesse nosso convívio. Eu me hospedei com o Zé Guilherme várias vezes, ele se hospedou comigo também várias vezes, e penso, para responder aí a pergunta que o Recupero deixou pendente, que se ele tivesse sido ministro das Relações Exteriores, ele teria iluminado a presença internacional do Brasil de uma maneira excepcional. É uma pena que ele não teve o tempo e a oportunidade de exercer esta função. Obrigado. Muito obrigado embaixador Celso Laffer, excelente conclusão. Eu também terminei o meu texto que está nesse volume que eu dediquei ao Zé Guilherme, essa brochura, Zé Guilherme Merchior, um intelectual brasileiro, com justamente essa hipótese dele como chanceler. Teria sido divertido, para dizer o mínimo. Antes de passar a palavra ao embaixador Gelson Fonseca, quero dizer que ele foi não apenas presidente da FUNAG, em outros tempos, mas foi também o criador, o pai espiritual do IPRE. O IPRE é o Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, que é um dos órgãos da FUNAG. O outro órgão fica no Rio, que ele mesmo dirige, que é o Centro de História e Documentação Diplomática, dedicado, digamos, à arqueologia da nossa diplomacia. O IPRE está mais voltado para os temas da sociedade anárquica atual. E o Gelson Fonseca fez uma tese de CAI, alguns anos depois do José Guilherme Merchior. Aliás, a tese de CAI do José Guilherme Merchior figura nessa broxura que eu editei. Apesar de ter um carimbo de secreto pelo Itamaraty, ela está totalmente divulgada, porque ela foi incluída nesse volume que foi feita pelo Celso Laffer, pelo Marcos Azambuja, pelo Rubens Recupero, pelo próprio José Fonseca e pelo embaixador Luiz Felipe de Chessis Corrêa, de homenagem ao José Guilherme Merchior, um ano depois que ele morreu. A broxura foi editada pelo IPRE, o Tink Tank da FUNAG e publicada pela FUNAG em 1993. Quando eu assumi o IPRE, em 2016, eu como sou um garimpeiro de coisas antigas, eu percorri as estantes e fui recolhendo todos os livros que tinham sido editados ou pelo IPRE ou pela FUNAG, que pertenciam àquela geração, àquela etapa pré-digitalização. Então, eu passei a escaneirizar todos esses livros, inclusive o Itamaraty na Cultura Brasileira de 2001 e o próprio livro feito em homenagem ao José Guilherme de 1993. Eu escaneirizei e todos esses textos mencionados, o do Recupero, o do próprio Salso Laffer sobre a legitimidade, Gelson Fonseca também figuram nessa minha brochura, junto com esse último texto na parte do próprio Merquior, que é a palestra dele em Paris, que está ainda em francês. Se o professor João César de Castro Rocha, que deve nos seguir, que é o editor do Merquior nessas reedições da E-Realizações, não tiver ainda um tradutor, eu próprio me prontifico a traduzir do francês para o português, essa palestra excelente, que foi publicada em um dos cadernos sobre o Brasil contemporâneo de 1991, se não me engano, traduzir para o português e incluir em um dos próximos livros que ele vai editar. Mas, então, quero passar a palavra ao embaixador Gelson Fonseca para discorrer. Ele que teve aulas com o José Guilherme Merquior. Muito obrigado. Gelson, por favor. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a Helena Landau, ao Mano, ao Roberto por terem me convidado para essa homenagem ao José Guilherme. E, realmente, é um prazer para mim participar desse acontecimento, mas eu participo de um lugar diferente dos que me antecederam. por duas razões. Eu nunca fui um interlocutor do José Guilherme. Eu conheci o José Guilherme, conversei com ele, mas não fui interlocutor dele. Eu não conheço a obra dele como o Celso ou o Bolívar conhecem. Seria incapaz de falar da obra dele. Eu sou um admirador do José Guilherme, mas não um interlocutor. Então, o que eu imaginei que eu pudesse fazer como a minha forma modesta de homenagem é lembrar os poucos encontros que eu tive com ele, que, para mim, foram muito marcantes. Para ele, não sei. O primeiro é justamente naquela história que o Marcinho estava contando do tal curso em Santa Tereza, o curso na casa dele. Como é que essa história começa? O José Guilherme publica acho que no jornal do Brasil um anúncio que tinha em caixa alta a palavra de Efele Batas. E embaixo dizia, olha, José Guilherme, é pior, crítico literário, etc., estou dando um curso de estética em sete ou oito aulas, custa tanto, e o curso está aberto. Aí, telefonei, me inscrevi e chamei o Cacaz para ir comigo. Nós éramos colegas da Universidade do Estado da Guanabara, de Direito. E lá fomos nós, José Guilherme morava em Santa Tereza, no fim da comunidade de Xandrino, de ponto de fazer a volta. E nós éramos dois garotos, tínhamos 20 anos de idade quando o curso foi oferecido. E nós éramos muito ignorantes. Quer dizer, eu acho que a gente mal sabia o que era estética. Mas José Guilherme era uma espécie de lenda no Rio de Janeiro. E parte graças ao Nelson Rodrigues. Porque o Nelson Rodrigues, eu lia mais o Nelson Rodrigues que falava de futebol do que de outra coisa qualquer. Ele tinha uma coluna, não lembro mais se era na Última Hora ou no Globo, que dizia que o José Guilherme tinha 900 anos de idade. Porque só uma pessoa com 900 anos de idade podia ler, podia ter lido o que ele mostrava que lia. E lá fomos nós atrás desse personagem que tinha 900 anos de idade. Evidentemente, ele não tinha 900 anos de idade. Ele era mais velho do que eu e do que a casa acho que 4, 5 anos de idade. Mas ele era assustador para um garoto. porque a casa do José Guilherme era uma casa a decoração era um livro. E o José Guilherme tinha uma capacidade de juntar pedaços da pintura que era deslumbrante. Era fascinante. Então, ele começava uma aula sobre barroco e ia falar da pintura barroca, mas depois entrava o poema do Murilo Bentes, depois entrava alguma coisa de antropologia. Era realmente extraordinário. Agora, o que é mais extraordinário é que ele falava de tal forma que aqueles dois garotos um pouco ignorantes entendiam o que ele estava dizendo. Quer dizer, cada entrada de um personagem naquela aula era precedido de uma explicação que tinha situado perfeitamente. E você saía da aula achando que era aquela a maneira ideal, era a única maneira de entender o que ele estava explicando. E realmente era deslumbrante isso que o Celso falou. Ele era muito engraçado, ele falava com muita graça e tinha essa mania que o Marcos gostou de pegar livros no meio de uma aula e ele mostrava o livro, indicava onde estava lendo, via. ele lia muito bem o que tivesse e lendo. E os comentários dele eram sempre engraçados. Duas coisas mais que eu gostaria de dizer. Por que ele estava dando essas aulas? O Zé Guilherme estava no ostracismo muito amaratismo, ele tinha sido relegado, tinha sido posto para trabalhar na divisão consular, uma coisa assim que evidentemente não tinha nada que ver com os talentos do Zé Guilherme. Isso aconteceu porque depois do golpe de 1964 há uma espécie de uma sindicância, há uma logo no princípio que vai levar à demissão do Jartir, do Bássio, etc. Depois há uma segunda sindicância que é a sindicância dos secretários. E eles eram, então, foram 100 secretários que foram recuperando fontes, que foram, muitos foram. E era uma sindicância que o Zé Guilherme respondeu. Era um depoimento com as perguntas do tipo você acha que o governo Jânio vai levar o Brasil ao comunismo, quais são as suas simpatias marxistas, etc. O Zé Guilherme, como todos os outros, respondia aquilo de uma forma mais ou menos formal. Mas o resultado não era uma punição. O resultado foi uma... Ou melhor, houve uma punição, mas uma punição secreta, digamos assim. Era que os que tinham passado por aquele processo não deviam ter posições em divisões políticas, divisões econômicas, etc. E o Zé Guilherme então foi parar na divisão consular até dois ou três anos depois que a carreira dele recomeçou. Essa foi a razão que ele estava nessa história. Agora, no processo, você respondia a um inquérito, devolvia o inquérito perguntando se você tinha alguma coisa para acrescentar à sua defesa. E o Zé Guilherme então assina o reciclo e põe embaixo o seguinte, olha, eu não tenho nada a acrescentar à minha defesa porque eu não entendi que tinha sido acusado. Ele, sim, era assim a história. E a outra coisa curiosa que acontece é que, como eu disse, o Cacaz era meu colega nesse curso. E no último dia de aula, o Cacaz ficou muito muito envergonhado, entrega ao Zé Guilherme os poemas, ele era poeta. O Zé Guilherme sequer sabia que ele era poeta. Entrega e era o último dia, ele disse, bom, entrega, seja o que Deus quiser. O fato é que, 15 dias depois, o Zé Guilherme telefona para o Cacaz entusiasmado com o livro dele e é o primeiro livro do Cacaz publico. São palavras a Serzida tem uma introdução do Cacaz, gravuras das instituições do Roberto Magalhães e é a estreia de uma carreira que fez muito sucesso. Aliás, vou aproveitar e fazer essa propaganda e acabou de sair uma edição das obras completas do Cacaz pela Companhia das Letras. Bom, então, esse foi o meu primeiro encontro. O segundo encontro, o Zé Guilherme, o Celso mencionou isso, o Zé Guilherme era um bom comprador de livros e um bom indicador de livros e eu estava começando justamente nos anos 80 o meu primeiro curso, as primeiras aulas que eu dei de Relações Internacionais no Rio Branco. O Zé Guilherme, então, ou me recomendava ou me mandava ou me sugeria livros e ele foi um alimentador constante das das minhas de meus pedidos. E ele também, essa história que o Celso contou, ele assinava os bilhetinhos que ele mandava com o livro, sempre com uma coisa engraçada, José Guilherme o Alguenthal, enfim, tinha uma brincadeira qualquer toda vez que ele mandava, mas isso valeu na sequência disso, o Zé Guilherme pediu para, ele tinha sido convidado para escrever um artigo para uma revista da Modern School sobre sobre relações internacionais, o estudo das relações internacionais do Brasil que tinha sido publicado num volume sobre o estudo das relações internacionais do mundo. E ele, então, me escreve e dizia, olha, você não quer escrever? Não é um assunto que me interesse muito. Eu relutei. Eu disse a ele, olha, eu posso escrever, mas você está vendendo, vai vender, para esses ingleses de gato polébrio. Eles estão esperando um artigo de grande erudição e profundidade. Eu posso fazer aqui uma descrição do meu congresso, enfim, mas, de fato, eu fiz o artigo, foi revisto pela revista e acabou sendo publicado. Foi o primeiro artigo de relações internacionais que eu publiquei. Isso, devo a ele. O outro encontro é um encontro um pouco peculiar. e eu não sei se me desqualifico para participar dessa homenagem ou não. A história é o seguinte, é o discurso do Collor, o discurso de posse do Collor. O Zé Guilherme tinha conhecido o Collor, acho que em Paris, e Collor ficou encantado com ele, pede a ele colaboração para preparar o que seria a doutrina do seu governo. E entre esses pedidos está o discurso, está um pedido para que ele fizesse, então, a minuta do texto, do discurso de posse. Era um discurso que tem um... virou uma referência histórica, porque realmente é uma proposta que eu estava mostrando a um colega outro dia, é um discurso que até hoje é atualíssimo. É uma proposta liberal, mas envolve, mostra o problema de como o social se liga com o liberal, viva o mercado, mas o Estado é importante. Enfim, é um discurso realmente inspirador. Mas, o problema do discurso é que o discurso não tinha... Tinha duas ou três palavras, um ou dois parágrafos sobre política externa. E o Collor achou que aquilo era pouco, que precisava mais. Bom, então, me manda o discurso. Eu era assessor do Collor, assessor internacional do Collor, ainda não tinha sido nomeada, mas, enfim, era o que eu ia ser. E eu e o Márcio Calvão, que era meu colega, trabalhava comigo. Então, redigimos essa parte de política externa, um discurso que, enfim, passou de duas parágrafas para duas ou três páginas, etc. E é um discurso, enfim, é um discurso mais ortodoxo, diria os outros, mas careta. É um discurso tamarati. Olha, vamos ser amigos de todo mundo, ter relações com a África, etc., etc., etc. Eu acho que as partes mais importantes do que ele vai fazer no cenário internacional já estavam, de uma certa maneira, embutidas na primeira parte, que era a abertura, a abertura econômica e era a ênfase na história do meio ambiente. Nós fazemos a referência, a conferência, etc. Tá bom, o José Guilherme nunca comentou isso comigo, mas anos depois, o Roberto Campos, nas memórias, fala do discurso e fala de uma maneira curiosa, que ele disse que o discurso tinha duas partes. Tinha uma parte que era London School of Economics, era a parte do Macri, e tinha uma segunda parte que era a Universidade Patrícia do Mundo, que era a minha parte. A Universidade Patrícia do Mundo, para quem não sabe, era uma universidade, um Moscou que treinava jovens do terceiro mundo, no marxismo, na organização de parte dos comunistas, etc. E eu fiquei intrigado, porque eu revi o discurso naquela época e não tinha nada. No final, não é isso. Mas, o que havia era uma rivalidade histórica, desde os anos 50, entre o Silveira e o Roberto Campos. E todos os que trabalhavam com o Silveira eram imediatamente, hoje em dia, sejam cancelados pelo Roberto Campos, e eu tinha tido esse pecado. Eu mesmo valia o contrário, todo mundo que trabalhava com o Roberto Campos, o Silveira cortava, tanto que isso foi um dos fatores que atrasou a promoção do Zé Gnebis e conseguiram a ministra. Bom, então, esse foi o outro, o terceiro encontro. Eu acho que, não sei se não tem mais cinco minutos, só para fazer, falar do... O último encontro é esse livro que o Paulo Roberto mencionou, que nós organizamos, sobre a... Ficam dois anos na morte, o primeiro que o A resolveu, os que conheciam da F.O.A., os amigos, ele citou, aliás, entre parênteses, eu devo dizer que agradecer ao Paulo pelo trabalho que ele fez de reunir textos importantes do F.O.A., alguns pouco lidos, outros não, para... como apoio para essa conversa. Bom, então, eu acho que é curioso que tanto o Ricardo quanto o Marcos leram trechos dos seus artigos sobre o Merck-Ock estão nesse livro, porque o livro tem essa coisa bonita de serem depoimentos. Enfim, o Merck-Ock não tinha morrido há muito tempo. Eu acho que a lembrança da morte dele, sobretudo esse jantar que o Recupero menciona, ainda estava muito vivo para os amigos. Então, tem esse lado, que é um lado forte do livro. E tem outros... tem outros dois aspectos que são interessantes. O Zé Guilherme escreveu o assinou muito poucos papéis diplomáticos. Como disse o Marcos também, o interesse intelectual não era política externa. eu acho que eu tenho a impressão que o único livro, o único artigo que o internacional aparece no título é justamente a tese do Carta, da Legitimidade Internacional. Bom, então, esse livrinho tem publicado o discurso que ele faz em homenagem ao Santiago Cantas, que é o Paranílgo da turma dele, e esse texto sobre a Legitimidade Internacional, que depois, por acaso, escrevi sobre a Legitimidade Internacional, um pouco inspirado pelo texto do José Guilherme e muito por um outro texto do Celso e é também sobre esse tema. Bom, não é o caso de fazer grandes comentários sobre o texto, o que eu escrevi sobre o texto está nesse livro, mas tem duas ou três coisinhas que eu gostaria de resultar, tanto sobre o discurso quanto sobre o texto. O primeiro aspecto interessante desse título sobre a Legitimidade é que, quando o José Guilherme escreveu, não era um tema corrente, não era um tema sobre o qual se escrevia muito. Havia um livro célebre do Martin White, mas era a Legitimidade participava, basicamente, lidava com os atributos do Estado para participar do processo internacional. O que o José Guilherme faz é abrir a questão da Legitimidade transformada do Brasil em uma questão teórica para as relações internacionais e faz isso com o brilhantismo de sempre. O outro aspecto só tem que ver o livro até tem duas partes. Tem uma parte mais teórica e tem uma parte que analisa questões específicas, não exatamente, mas questões de relações internacionais propriamente. E ali é uma sequência de ideias interessantes. O Celso chamou no comentário que ele fez de ideias fulgurantes, inspiradoras, uma coisa assim. Realmente, ele tem isso. Acho que o primeiro artigo que ele escreve sobre uma questão internacional, ele entra na questão por vários caminhos. Ele faz uma distinção interessante de política internacional, relações internacionais, como o processo de política internacional estava mudando à medida em que você tinha, ele usa aquele livro do Wallenstein, Uma Economia Muda, enfim, são muitas as ideias que ele apresenta ali, como também são muitas as ideias que ele apresenta naquela velha, enfim, do texto do discurso do Santiago de Dantes. E é um discurso, vale a pena voltar, porque é um discurso que ele está falando em 1963, é um discurso que ainda tem muita esperança de que o Brasil, como ele diz, ele quer o Brasil uma guarda do mundo. Ele fala com muita pertinência sobre temas como tolerância, de que maneira a liberdade é o grande instrumento para corrigir a intolerância. É um discurso entusiasmado, mas, evidentemente, nós estamos ali há poucos meses no bloco. O Jacques está presente, ele faz um elogio sóbrio, o Jacques, simplesmente, graças a nós ainda mais do campo e do campo e do campo e do campo e do campo. Bom, então, essencialmente é isso. O que que eu queria dizer só para terminar, uma Zé Guilherme, você tem várias maneiras de ser dessa relação de diplomata e cultura que o Paulo Roberto gosta tanto, o Celso também, e o Zé Guilherme tem, ele não tinha uma identidade funcional. O que que eu estou chamando de identidade? Tem certos intelectuais, o Romney é um, que tem uma identidade funcional, ele é o homem, foi o homem da política comercial, da unicidade, etc. Ele é um peito, ele teve várias funções no Camarati, mas ele não teve uma função com uma sequência que desse a ele essa identidade. Ele começa a aparecer quando ele é embaixador. E os depoimentos que, sobretudo sobre o período do México, são empoimentos entusiasmados pelo que ele faz. Desde a compra de uma chancelaria nova em uma mudança, que é uma trabalheira, até perfeitamente, como até a capacidade, a inteligência que ele tinha nos brindes depois do jantar, que é outro, às vezes, o martírio para quem é embaixador. Mas ele fazia com muita graça. mas eu queria ler um trechinho que é um texto do depoimento do Sexto sobre Merckiola diplomata. Poucos como ele tiveram a visão e capacidade para utilizar os bens culturais e as ideias como veículo de aproximação internacional. Ao publicar artigos, editar obras, dialogar, fazer vídeos culturais, Merckiola expandiu os limites de atuação diplomática tradicional, incorporando ao referencial brasileiro ao México imagens e percepções de uma solidez e uma oportunidade sem precedentes. Era isso. O Sexto diz, tem um empírito, o diplomata nem sempre é o que ele faz, é o que ele é. E é isso. O Merckiola era o próprio fato de ele ser dava prestígio à representação brasileira no México, em qualquer lugar. Ele tinha prestígio, mais do que ele irradiava a expressão que ele usa. Mas é isso. Muito obrigado, foi um prazer. E eu podia fazer outros. Eu não fiz isso, eu meio que lá, apesar dos poucos contratos que eu tive com ele, sempre foram muito marcantes e agradáveis. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador Jásio Fosseca, realmente grandes rememorações da trajetória intelectual do Merckiola nas suas interações com ele, não é? E realmente ele foi alguém excepcional. Nesse livro Itamaraty na Cultura Brasileira, que foi publicado na primeira gestão do embaixador Celso Laffer, o livro tem 17 ou 18 autores, termina com ele, aquele testemunho, aquele depoimento muito emotivo do José Mário Pereira, não é? Eu gostei muito porque me trouxe um José Merckiola que eu não conhecia, eu conhecia o autor de livros de sociologia política, eu não fiquei muito na área da literatura, da estética, da filosofia, fui direto para a sociologia política, então aquele testemunho foi muito importante para conhecer o homem Guilherme Merckiola, como a Júlia hoje nos transmitia um pouco dessa imagem, não é? Mas eu senti que faltava uma análise das obras do José Guilherme Merckiola, que são mencionadas à Ampassan, não é? Porque todos os outros autores do século XIX ao século XX recebem análises das suas contribuições para a cultura brasileira, como era o objetivo do livro, e eu senti essa necessidade. Então eu planejei uma terceira edição desse livro, Itamaraty na cultura brasileira, em que eu iria fazer um estudo, que agora está publicado e está nessa brochura que eu coloquei à sua disposição, que é um estudo das obras de sociologia política do Merckiola, não é? Mas você mencionou também outros aspectos, eu sou um grande leitor de livros, colecionador, claro, eu sempre vou para a ficha catalográfica dos livros, não é? E a gente pode dizer que o Merckiola hoje deixou de ser apenas um autor para se tornar um objeto, ele vai entrar na ficha catalográfica num daqueles muitos números que seguem o autor e o título da obra, não é? Ele já é objeto de muitas teses do doutorado, muitos artigos, gostaria de mencionar aqui um desses livros, A Vida das Ideias, que é de um doutorando de História do Rio de Janeiro, Fabiano Leal, muito interessante. O outro livro que eu comprei há pouco é de um alagoano, Marcos Vasconcelhos, José Guilherme Merckiola da Estética Política, e aí eu vim buscar justamente essa menção que você fez ao famoso discurso para a posse do Collor, tem uma caricatura reproduzida aqui do Estado de São Paulo de 1992, não sei se dá para ver, é o Collor sentado na frente e o Merckiola atrás redigindo o texto, é um desses cartoons. E também tem a última foto do Merckiola com a Ilda poucos meses antes dele falecer, é um livro muito interessante, é uma tese de doutorado também. Mas então vamos chegar ao nosso quarto palestrante, um economista, o Pércio Arida, um dos pais do Plano Real, eu espero que ele seja pai de algum outro plano que venha a restaurar a economia do Brasil, o Merckiola estava muito mais do lado da sociologia política, claro, que do lado da economia, mas se a gente fosse situá-lo no plano da economia, ele estaria naquilo que a gente chama de political economy, a economia clássica do Adam Smith, passando pelo John Stuart Mill e acabando ali pelo Alfred Marshall, que aí já entra na economics. O nosso Pércio Arida é um cara, é um grande economista versado em economics, mas ele também tem esse lado da política ou economy. Então eu convido o Pércio Arida a concluir esse nosso quarteto de brilhantes palestrantes sobre o José Guilherme Merckiola. Você tem a palavra, Arida, muito obrigado. Boa tarde a todos, muito obrigado, Gels, pelas suas palavras, é enorme prazer estar aqui com pensadores do Calibre que me antecederam. tarde a todos vocês, não teve o privilégio e a fortuna de conhecer o Merckiola. E vou dizer mais, soube da existência do Merckiola pensador, diferentemente do crítico literário, só muito tarde. E vou contar pra vocês as circunstâncias, vai ser meu único lado memorialista aqui, digamos, mas elas são reveladoras. do que acontece muitas vezes com a formação no Brasil. Eu fiz a USP, depois fiz a Maiti, dava aula na USP, dava aulas no Rio, mas foi em 1982 que o Nicholas Luhmann me convidou pra uma conferência em Bielfaird e eu apresentei um paper sobre diferenciação social. Foi publicado depois numa coletânea por ele. Na conferência havia um grupo grande de pensadores, vários deles publicaram também, alguns outros não, e no meio dessa conversa de cafezinho, um deles me pergunta sobre a força do pensamento liberal no Brasil. Fiquei um pouco surpreso pela pergunta, não imaginava vindo, era o inglês que perguntava, não imaginava vindo. Falei, olha, falei alguma coisa, mas por que você está interessado nisso? Falei, não, por causa dos escritos do Merquior, que eu tenho acompanhado atentamente. O Merquior, para mim, era um crítico literário. Tem algo aqui que eu não, alguma evolução de pensamento que eu não estou sabendo. Estou contando essa história aqui para dizer quão longe o Merquior estava de certos circuitos de interlocução no pensamento brasileiro. E aqui eu vou dar um pouco agora a visão de alguém que soube dos escritos de Merquior tarde, através de um inglês, numa circunstância, num seminário na Alemanha, e começou a ler Merquior sem ter tido o privilégio do convívio, sem nenhuma indicação específica sobre sua leitura. E o que me defrontei é exatamente o que você descrever, é um pensamento pujante, é um grau de erudição absolutamente extraordinário, quase sobre-humano, é um poder de articulação e clareza de ideias raras de encontrar, é um livro sobre os liberalismos de sua história, que é dos melhores que existem na literatura, ocidental a respeito, sem a menor dúvida, é dessas coisas que a gente se surpreende ao ouvir alguém fazer um survey dessa magnitude tão inadequado, tão adequado, digamos assim, ao propósito e, de certa forma, distoando da circunstância. Boa parte dos leitores, ainda hoje, quando foi republicado, me convidaram para fazer um review do livro, devia ter feito, acabei não aceitando, porque estava com outras prioridades, mas ainda hoje, toda vez que alguém me pergunta sobre liberalismo, eu falei, não, liberalismo não, liberalismos, e leio Merquior para você entender a riqueza da tradição liberal no mundo ocidental. Mas ele, como polemista, era extraordinário. Se lhe ouviu os livros desses, várias das crônicas dele publicadas no argumento liberal, é raro ver alguém com aquela clareza, a consequência com que ele fala, a profundidade dos tópicos. Eu vi, por exemplo, quando ele fala de economia, tem um artigo no argumento liberal que ele fala do homus econômicos, que, evidentemente, é detratado por boa parte da sociologia como uma coisa absurda, como uma abstração sem perna em cabeça, que é uma defesa do conceito do homus econômicos e da economia como uma disciplina que é uma parte do conhecimento e faz algumas simplificações, mas é surpreendentemente bem feita. Comenta exageros do Gary Becker, comenta as críticas do Dumont e parte da sociologia, extraordinariamente sofisticada. A leitura hoje estamos falando aqui de 30 anos depois, ou mais, de vários desses artigos, é uma leitura agradabilíssima. E, para quem está me ouvindo aqui, que não teve o privilégio de conviver com o Merfior, eu digo assim, olha, é uma leitura imprescindível para entender o liberalismo e é uma leitura muito agradável e surpreendentemente atual. Alguém comentou o discurso do Collor, que é um discurso de posse do Collor, que é um discurso atual. As mensagens básicas dele têm extraordinária atualidade. Ele criticou, de um lado, o liberismo, de outro lado, criticou as visões mais esquerda ou mais socializantes ou mais socialistas, se quiser usar essa palavra. Falou no diálogo de surdos que existe, a expressão é dele, o diálogo de surdos entre um e outro, que mostrou que, na verdade, a visão liberal é de um Estado que tem presença, sim, não é um Estado produtor, mas é um Estado que promove o desenvolvimento e é um Estado protetor. Na parte do Estado protetor, ele tem uma observação muito interessante, não é só uma conversa liberal, ele aponta, do ponto de vista de princípios, como o John Stuart Mill, ele aponta da importância do Estado protetor para defender as ideias liberais. Diz, olha, o Estado protetor evitou que a tentação, digamos assim, autoritária tivesse penetração nas massas. Nesse sentido, a função do Estado protetor é de defesa da democracia liberal, ela nos livra dos apelos falsos das ideologias totalizantes. com relação ao Estado, digamos assim, condutor do desenvolvimento, a posição dele não é tão explícita, claramente, a própria privatizações, não faz sentido o Estado produzir, mas, se olhar exatamente o que ele tem em mente, é um Estado que dá diretriz, a diretriz do desenvolvimento através do uso de recursos públicos direto, através da sua ação reguladora, que é a visão moderna do Estado, longe dos libertários ou liberistas, como ele chama, dessa caricatura de liberalismo que existe hoje no governo Bolsonaro, que, aliás, nem liberalismo é, a retórica já é uma caricatura e a realidade é uma farsa. O ponto interessante de observar aqui, curiosamente, o Recupro deu uma enorme ênfase na última aula dele, eu não sabia das circunstâncias em que ele já estava com a saúde muito abalada, o Recupro deu uma ênfase, uma descrição primorosa do que foi a última aula, o impacto de ter assistido a última aula, algo que eu, se nós pudéssemos voltar para trás na história, certamente gostaria de ter visto. Mas eu li com atenção tão logo que foi disponibilizado na internet essa última aula. Ele é muito impressionante, porque mostra a direção de um pensamento, infelizmente, interrompida tragicamente por uma doença, mas um pensamento que reflete sobre os projetos para o Brasil. Quais foram os vários projetos de nação que nós tivemos? E eu pergunto que se hoje todos nós devemos fazer? Qual é o projeto para o Brasil que nós queremos? E há no argumento algo muito interessante, infelizmente, que eu saiba, mesmo não foi desdobrado em outros textos dele, há uma ênfase no patrimonialismo, na apropriação privada das atividades estatais, é uma ênfase nas entrelinhas muito mais lá do senso do que a visão que os economistas têm hoje. os economistas caracterizam o patrimonialismo que ele diz não é exatamente Weber, mas às vezes é mais ambíguo ao respeito, mas é uma das dimensões do patrimonialismo beberiano, que é a dimensão de captura, mas ele fala, mas vai além, porque o nosso patrimonialismo se caracterizou por uma entropia crônica. é um conceito interessante que eu gostaria de desdobrar um pouco aqui, como falei, talvez vocês que conhecem melhor a obra do Merck-Royce me corrigem para o centro de uma entropia crônica, mas basicamente o que ele diz é que na configuração do Estado-nação, do Estado-uno, basicamente, diferentemente da formação francesa ou de outros países, onde você, na verdade, para constituir o Estado-nacional, você tem que matar os poderes particularizantes para construir o Estado-nacional, que surge como o soberano, no caso brasileiro está associado a essa entropia crônica causada pelo patrimonialismo. O ponto interessante, se nós observamos más políticas públicas, muitas vezes acontecem por ignorância, por ideologia, por visões erradas do que deve ser feito, por despreparo, mas muitas vezes acontece também pela força patrimonialística, a força dos grupos de interesse da captura pelo Estado. Tem algo, no entanto, que nos diz sobre o Brasil de hoje, que o patrimonialismo é mais presente no nosso caso do que no resto de outros países. Nós temos uma enorme desigualdade social, distribuição de renda e riqueza. Essa enorme desigualdade que Merckxor é bem à ponta como uma das nossas deficiências, tem que fazer parte do projeto de nação atender os mais pobres, os mais necessitados. Mas essa enorme desigualdade se traduz também em uma desigualdade de poder político. E a desigualdade de poder político leva à captura. Em outras palavras, acho que o fato que nós tenhamos graus de desigualdade extraordinariamente altos me leva a crer que nós tenhamos também um fenômeno patrimonialista de captura mais intenso do que observado em outros lugares. Se a gente pensar como é que é o nosso processo, ele não é a constituição de um Estado francês, de um Estado soberano, de um Estado que domina os interesses particularizantes, mas é um Estado que preservou a nacionalidade, é um Estado nacional, nós não tivemos as partições da América Espanhola, mas é um Estado que tem um traço entrópico, crônico. O que nós estamos vendo hoje no Brasil, e o Perchior usa muito o termo de refuncionalizar o Estado, é um Estado claramente desfuncional, Estado como um todo, desfuncional, aparece no conflito de poderes, nos conflitos entre legislativos, no conflito entre a esfera federal e a esfera estadual e municipal, nos conflitos causados pelas pressões de grupos de interesse nas aprovações legislativas. Enfim, é um Estado, é difícil prever para onde nós estamos andando, mas é inescapável a conclusão de que existe uma entropia nesse funcionamento de Estado, e que essa entropia é crônica, não é de hoje. Não é à toa que as eleições vêm sempre associadas a alguém que salva, alguém que redime o conceito de nacionalidade e que põe uma ordem nessa entropia. é um conceito que, a meu ver, extraordinariamente interessante, é um conceito rico, esse de uma entropia crônica associada ao nosso patrimonialismo, é um conceito que eu gostaria de ver melhor explorado, e até digo para vocês melhor explorado por uma característica muito específica da minha disciplina. Quando a gente pensa em economia política, quer dizer, como melhor fazer a política econômica, é muito fácil listar as distorções existentes hoje. A economia brasileira tem distorções de toda a natureza. É muito fácil listar as políticas econômicas que deveriam ser implementadas. Mas nós sabemos que onde começar para desatar esse nó que nós temos hoje no nosso desenvolvimento econômico é crucial. No caso do combate à inflação, havia uma clareza sobre como começar, como desatar o nó. Hoje nós temos o nó de uma economia que não cresce. O nó de uma economia que parece engessada, de uma economia desfuncional, e a pergunta é de como começar. E claramente tem um fio entrópico aí, quer dizer, não é óbvio se você deve começar de uma maneira ou de outra, e você tem, na verdade, um funcionamento cada vez pior da máquina estatal como um todo. eu acho o conceito de uma entropia crônica no funcionamento do nosso Estado um conceito extremamente fértil, eu podia falar muito mais tempo sobre isso, mas uso esse conceito aqui, com menção na última, enfim, palestra pública dele, infelizmente ainda não disponível em português, e acho que, Paulo Roberto, se você puder traduzir, acho que vai ser um grande serviço para todos aqui, para todos os leitores aqui no Brasil, e é um exemplo de um pensamento que, como falei, estava no auge da sua fertilidade, da sua riqueza, quando foi, infelizmente, enfim, interrompido prematuramente pelo câncer. queria fazer mais uma última observação aqui sobre a polêmica dele, ele era um polemista, um esgrimista, sem dúvida, como a gente vê aqui, mas sobre o impacto de particular de uma polêmica dele, que é a polêmica com a Marilena Chaui, que era e continua sendo, hoje menos, talvez, por causa da idade e tudo mais, o ícone da esquerda brasileira, quando ele apontou o plágio, eu posso contar para vocês a reação que eu tive, eu e muitos que eu conheço falaram, não é possível, eu me dei o trabalho de ler o Lefort e o trecho plagiado para ter certeza de que a argumentação dele procedia, e procede, ele foi direto ao ponto, era plágio mesmo, aquela polêmica, a meu ver, mostra algo que muitas vezes nos falta, nos faz falta no Brasil de hoje, o Brasil muitas vezes é o que o Gilberto hoje eu caracteriza como a gelé geral, quer dizer, todo mundo concilia, todo mundo diz por um lado, por outro lado, etc., você ter um polemista, alguém que entra direto no debate, que diz está errado, essa posição sua está frontalmente errada, nos faz uma enorme falta, eu sinto muitas vezes nos nossos debates aqui, inclusive sobre liberalismo, a falta de uma defesa contundente do liberalismo contra o liberismo ou as versões mais à esquerda, nos faz falta, é um debate que a sociedade precisa ter, hoje existe um pensamento liberal, acho que muito mais difundido do que antes, infelizmente o que está difundido é uma certa caricatura do que é o liberalismo, é a caricatura do mercado livre, que o Estado deve ser o mínimo menor possível, que é a pura caricatura, mas acho que esse seminário aqui e as homenagens, mais do que devido ao Mercó, além de fazer justiça à memória dos grandes pensadores do Brasil, tem um papel muito importante na formação da mentalidade coletiva do Brasil que a gente gostaria de ter. Muito obrigado. Muito obrigado, caro Pércio Arida, duas observações, primeiro, na polêmica com a Marilena Schaui, o Mercó, sempre muito elegante, não falou em plágio, ele falou de empréstimos inconscientes ou distração, ele não falou em plágio, a esquerda atacou ele com paralepípedos, pedras, granito, porque foi acusado de ser um serviçal da ditadura, essas coisas todas, não é? Mas, enfim, e a segunda observação, eu fico muito satisfeito da aula dele, como você chamou, da palestra que ele deu lá no Boulevard Raspail, na Maison des Sciences de l'Homme, em Paris, em dezembro de 1990, que o Recupero mencionou, foi realmente muito importante e que não é apenas, como diz o título, um balanço dos cem anos do Brasil, ou seja, os cem anos da República, não é? Ele é uma projeção utópica do futuro, porque além do balanço do passado e desses traços que você mencionou muito bem, ele já coloca nas entrelinhas o que nós deveríamos fazer para tornar o Brasil menos injusto, menos desigual, não é? Romper as amarras do não crescimento, não é? Nós ainda estávamos naquela época, quando ele falou, ainda na hiperinflação, não é? Você terminou com a inflação apenas quatro anos depois, não é? E ainda dez anos de década perdida, talvez, e nós tivemos, então, esse nó do não crescimento, que é o grande problema, o problema da produtividade e do papel que o liberalismo pode desempenhar nessa reconstrução do Brasil, não é? Eu também devo um copyright ao Merkior, não é? porque assim que ele terminou a tese dele na London School e publicou o livro sobre Rousseau e Weber, aliás, o Rousseau se deve mais à Ilda, como ele diz, do que a ele mesmo, ele era mais Weberiano, a Ilda é que insistia no russianismo, não é? Mas ele tem um conceito que eu usei na minha tese, que eu fiz dois anos depois, não é? Que é o de burocracia carismática. Não sei se o Itamaraty, hoje, é uma burocracia carismática, ou se algum dia voltará a ser como foi no passado. Hoje ele andou meio confuso, não é? Meio patinando num pântano do bolsolavismo que a gente não sabe bem determinar quando a gente vai poder se libertar dessas coisas transmitidas pelo Beato Salú, não é? Mas enfim, então eu queria antes passar a palavra ao Mano Ferreira para encerrar ou colocar perguntas da nossa audiência, agradecer a todos os quatro, vou já me comprometendo se o professor Castro Rocha não tiver um tradutor dessa palestra do Merquior em 1990, vou traduzi-la do francês, figura já nessa minha bruxura que eu fiz, que está à disposição de todos, mas eu queria então agradecer aos quatro pela imensa imenso carinho que tiveram com o personagem. Eu tomei nota de tudo aqui, tenho trabalhos merquioranos, digamos assim, para fazer pelos próximos meses, não é? E como eu disse, o Merquior deixou de ser um autor apenas para ser um objeto de teses, de estudos, de trabalhos, ele se tornou um personagem de si próprio. Mano Ferreira, palavra com você, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço muito, eu queria pedir para fazer uma rodada de comentários com todos os panelistas, pedindo para responderem a seguinte pergunta, como diante do momento sombrio que nós vivemos na cultura e na política brasileira, o pensamento de Merquior pode nos ajudar a construir um Brasil do futuro, que acredito que precisa, sobretudo, nesse contexto de pandemia também, com grave destruição da economia como um todo, com um agravamento das condições sociais do país, enfim, nos coloca um desafio ainda mais profundo de superação desse momento tão triste para que a gente possa construir um país que tenha futuro. Muito obrigado, Mano Ferreira. Creio que três a cinco minutos no máximo para não cansar muito os nossos telespectadores, não é? Então, começo pela mesma ordem, Bolívar Lamonia, com a palavra, por favor. Obrigado. Eu tangenciei, talvez seja melhor dizer que eu fugir da provocação do embaixador Recúpero, porque eu inevitavelmente iria provocar uma certa tristeza logo no início da discussão. E nós, brasileiros, temos medo da tristeza. A tristeza é uma figura desagradável. Ela, quando chega, olha para a gente e diz, você está me chamando aqui para quê? Quais são as causas do que está acontecendo que você acha que eu posso dizer alguma coisa? É só sobre isso que eu quero dizer. Eu estou muito triste. Quais são as soluções? Quais são as diretrizes? A obra do Mercador é o começo de conversa. Agora, por que nós temos que estar triste? Eu respondo em uma palavra, em uma frase. O Pércio me corrija. Eu estou triste porque nós estamos encalhados no que se chama a armadilha do baixo crescimento. Nós não temos como crescer. Com a nossa renda anual per capita crescendo 2% ao ano, em média, nós vamos levar 35 anos para dobrar essa renda de 14 mil dólares por ano. Ou seja, nós vamos levar 35 anos para continuar pobres comparativamente com o resto do mundo. isso significa que quem tentar imaginar o Brasil pobre daqui a 30 anos vai mergulhar numa tristeza infinita. Então, nós temos, primeiro, que botar a mão na massa, tratar de sair disso o mais depressa possível. Segundo, tratar de sair disso com consistência intelectual. E, para isso, a obra do Mercador está aqui à nossa disposição. o microfone, embaixador. Muito obrigado, Bolívar. Eu talvez fosse um pouco mais pessimista do que você. Se nós crescêssemos a taxas chinesas daquela época de 10% no PIB, 8% no PIB per capita, nós dobraríamos a renda per capita em menos de 20 anos. no ritmo que nós levamos nos últimos 30 anos de 1,5% de taxa acumulativa anual de 1,5% de crescimento per capita, nós levaríamos três gerações, 75 anos. Então, os 35 anos teriam que ser dobrar a meta, como já disse alguém. Com isso, eu passo a palavra ao embaixador Celso Laffer, que talvez seja menos pessimista do que nós dois. Por favor. Bem, eu acho que o que o Zé Guilherme continuamente defendeu na obra dele. A razão contra o irracionalismo, a modernidade contra a tradição rançosa e entrópica, essa que mencionou o nosso Pérsio. De maneira que a lição dele é justamente valer-se desses instrumentos para lidar com as dificuldades que nós temos. o Aron, que era uma figura que o Zé Guilherme admirava e o Aron tinha muito respeito pela envergadura intelectual do Zé Guilherme, no texto dele sobre a condição histórica do sociólogo, faz uma citação do Tocqueville. e nessa citação do Tocqueville, ele diz, olha, vocês sabem que eu fiz do liberalismo a minha escolha na família das opções políticas. E justamente o Tocqueville disse que é preciso ter no futuro esta preocupação salutar que faz velar e combater. Eu acho que a resposta do Zé Guilherme seria velar e combater com os instrumentos da razão, com a convicção de deixar de lado as irracionalidades e os messianismos, com a preocupação de assegurar todas essas dimensões que permitirão dar ao país um horizonte melhor do que este presente que nos atordoa, incomoda e entristece. Muito obrigado, embaixador Celso Laffer. Me permite recordar que eu mandei o Tocqueville duas vezes à nossa região. Eu peguei o Tocqueville original, coloquei-o como um ser capaz de receber uma missão do Banco Mundial, e eu enviei a primeira vez ao Brasil e uma segunda vez à América Latina, a vários países, e sempre a serviço do Banco Mundial para fazer um diagnóstico. Mas isso era nos tempos em que nós éramos normais, nos tempos da inflação, nos tempos do lulupetismo diplomático, etc. Hoje talvez eu tenha que mandar o Tocqueville uma terceira vez ao Brasil para fazer um diagnóstico da nossa situação. Com isso eu passo a palavra ao embaixador Josson Fonseca para as suas considerações. Muito obrigado, Josson. Ok. eu estou tão triste quanto o Bolívar e tão entusiasmado com as ideias do Berkioca como eu sempre tive. Agora, o Zé Guilherme deixou uma página em branco. Quem é o agente que vai levar essas ideias para frente? Ele desenhou um Brasil melhor, mas só esqueceu de dizer quem é o personagem que vai tocar esse barco. e eu acho que isso é um agosto. Temos procurado, vai numa direção, depois empaca por alguma razão e hoje em dia eu acho que é o grande dilema de quem são, sobretudo vocês que são intelectuais públicos, eu sou intelectual privado, não tenho, não me sinto responsável, mas é preciso descobrir o agente dessa transformação, as ideias estão lá, são boas ideias, acho que precisa difundir, eu acho que precisa precisam ser mais estudadas, mas que é o agente. Muito obrigado, embaixador Gelson, o Pércio Arida então terá a difícil tarefa de passar da entropia para a reconstrução do Brasil. Por favor, Pércio. Olha, essa é uma tarefa dificílima mesmo. Eu queria comentar alguns aspectos que foram dito anteriormente. Primeiro, nós vivemos tempos sombrios, há razão para a tristeza se andarmos nessa carruagem, mas deixa eu observar o seguinte, pode ficar pior, não quero aqui ser, mas enfim, pode ficar pior. Vamos lembrar que o Trump teve 74 milhões de votos, e no ano da epidemia, apesar de ter feito a coisa correta, que era comprar maciçamente vacinas, pena que o Bolsonaro não imitou, porque, ao menos nisso, ele imitou nas coisas erradas, não que ele fez de certo. Mas, fato seguinte, tem uma votação surpreendente, então, disputa eleitoral no ano que vem, a gente não sabe muito bem como é que vai transcorrer, então, pode ficar pior, né? A gente sempre sabe que o segundo mandato tende a ser pior que o primeiro, então, se tem razão para ficar triste agora, pode ter razão para ser mais triste ainda. Mas, dito isso, eu acho que parte do esforço dos intelectuais de bem, intelectuais liberais, tem que ser difundir o liberalismo, quer dizer, quanto mais gente pensar da forma que basicamente o Merkur pensava sobre as funções do Estado, melhor. Você pode dizer que essa é uma plataforma social-democrata, pode dar um nome que quiser dar, mas a função do Estado de não ser o Estado produtor, mas ser esse Estado que promove o crescimento, não produz, mas promove o crescimento, Estado que protege os mais pobres, essa é a visão correta que a gente precisa. Não é uma visão nem à esquerda, não é uma visão dos liberistas, é a visão de centro correta do que a gente precisa. Como a política vai desenrolar, ninguém sabe. Razões para a tristeza agora, nesse momento, o Brasil vai crescer muito menos que os Estados Unidos. Uma economia do tamanho dos Estados Unidos, a rigor, é o que a gente aprendia na aula de economia, que as economias que estão em processo de desenvolvimento crescem mais rápido do que as desenvolvidas. Mas a madilha da renda média, o termo que o Bolívar usou, no nosso caso, parece particularmente aguda. E há casos de países como a Argentina, que não é que caíram na armadilha da renda média, regridem, historicamente falando. Então, nós temos um risco aqui no Brasil enorme, mas tem uma oportunidade, para terminar com uma nota de otimismo, que contraponta aos meus cenários mais pessimistas, eu noto o que aconteceu no plano real. se eu se perguntasse em 93 o que aconteceria com o Brasil, ninguém iria imaginar o que acontecia em 94. No começo de 93, na verdade, o que aconteceu com o Brasil estaria no final de 94. Teve um sopro de esperança, teve um projeto nacional ali articulado em torno da inflação, foi bem em alguns aspectos, não tão bem, infelizmente, menos do que bem em outros, mas, se você olhar, foi um sopro de, digamos assim, de vitalidade e projeto, de um renascimento de um projeto de país, que seria impossível prever um ano e meio antes. Talvez as eleições de 22 nos deem essa oportunidade. O crítico, no momento, é batalharmos para que a consciência liberal, a mentalidade liberal iluminista, vou colocar dessa forma, seja mais e mais entendida, ao menos para as parcelas mais ilustradas da população. Isso é o que nos cabe fazer agora, como defensores do liberalismo. Muito obrigado, Pércio Ariad. Antes de devolver a palavra ao Mano Ferreira para o encaminhamento final, gostaria de dizer realmente que foi algo excepcional na vida da nação. O Brasil, como outros países, teve hiperinflação, mas o Brasil é o único país na história econômica mundial que trocou oito vezes de moeda em três gerações, sendo seis moedas em menos de dez anos. Realmente, quando se fez o Plano Real, a inflação estava rodando a 3 mil por cento ao ano, ou seja, uma taxa alemã dos anos 20, taxa da Hungria nos anos 40, taxa da Bolívia nos anos 80, taxa do Zimbábue nos anos 2000, da Sérvia nos anos 90, ou seja, 3 mil por cento ao ano é algo nos 4 milhões por cento se a gente juntar todo o que a gente conseguiu, não é? e vocês fizeram um, eu não digo um milagre, mas fizeram o trabalho correto, mas muito, muito da confiança num plano econômico apresentado, não é? Mais um plano, seria o sexto ou sétimo da nossa ciclo, depende de que a sociedade confie em quem está implementando esse plano. E aí o embaixador Recupero, que era ministro da Fazenda, não é? de abril de 94 até setembro, ele foi o homem que inspirou confiança e que tornou o plano real factível. Eu me lembro que na época eu estava em Paris e os franceses estavam começando a pensar na moeda única, vinham me entrevistar lá na embaixada perguntando, vocês que têm muita experiência de trocar de moeda, nos digam aí, porque a gente está planejando o euro. Eu falei, olha, o Brasil não tem nada a ver com essa moeda única ou moeda comum, não é? Do euro, é uma outra realidade e não muito exitosa e eu não pretendo transmiti-la a vocês porque será a confissão de um fracasso. Oito moedas, ou seis moedas em menos de dez anos é confissão de um fracasso, mas muito depende da confiança e o embaixador Recupero teve esse dom de transmitir confiança à população em meados de 94. Esperamos que a gente encontre alguém que nos transmita confiança em 2022 quando estaremos comemorando. Primeiro, o centenário da Semana da Arte de 22, em fevereiro, depois o próprio bicentenário do Brasil em setembro. Espero que a gente tenha mais confiança do que esses prognósticos sombrios que tivemos agora. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Mano Ferreira, pelo convite e lhe devolvo a palavra. Bem, agradeço imensamente a todos, é um privilégio poder fazer parte desse momento, José Guilherme Merquior é uma figura excepcional, eu acho que a gente no livro fala muito sobre liberalismo por inteiro e o liberalismo por inteiro eu acho que é inspirado na figura de José Guilherme, é um liberalismo que não é só econômico, não é só político, não é só cultural, é um liberalismo que como José Guilherme falou no vídeo que a gente colocou na introdução, busca a excelência humana e eu espero que esse evento possa ter ajudado todos vocês que assistiram a se inspirar nesse valor da liberdade humana para seguir a luta. Eu gostaria de registrar que recebemos um depoimento também do acadêmico Marco Luquezzi, presidente da Academia Brasileira de Letras, que nos enviou a seguinte mensagem, penso no grande crítico entre a revisão de Frankfurt e outros modos ecumênicos gradientes de pura heterodoxia. Assim, Merkeau adentra o laboratório poético de Drummond com a agilidade de um felino, de quem reconhece timbres e sonoridades, ritmos e assonâncias, o estilo misto e a enumeração caótica. As leituras de Steiger e de Hugo Friedrich foram determinantes, assim como o fato de ter crescido com os versos de Gonçalves Dias e de preparar ainda jovem com Manuel Bandeira a edição do Poesia do Brasil. Merkeau atingiu indícios das camadas tectônicas abissais de Drummond, a ponto de intuir o futuro daquela poesia entre literatura comparada e poética, sociologia e história. Com essas palavras sobre a beleza da crítica literária de José Guilherme Merkeau, eu convido a presidente do Conselho Acadêmico do Livre Zelena Landau a vir encerrar o nosso evento. Bom, eu não tenho nem mais o que dizer depois da beleza dessas duas horas em homenagem ao grande Mirkeau. Eu queria agradecer imensamente aos depoimentos de Rubens Recupero, Marcílio, Azambuja, Luquez e Júlia, a condução do colega Paulo Roberto Almeida e a todos os quatro que abrilhantaram esse debate com insights diferentes, com citações, com discussão, com ideias, com novidades. Então, agradeço Bolívar, Celso, Gelson e Pércio, que também é do Conselho de Livres pela participação nesse evento que, para mim, já é inesquecível. Por fim, eu não podia deixar de fazer o convite para todo mundo que está assistindo a esse evento que se inspirou com esse debate que se junte ao Livres, que seja um associado, você pode fazer isso através do nosso site eusolivres.org Lá também você tem acesso em eusolivres.org barra Mirkeau a brochura editada pelo professor e embaixador Paulo Roberto de Almeida que ele mencionou algumas vezes ao longo da noite e a outros materiais relacionados ao Mirkeau e inclusive a palestra na íntegra que nós exibimos alguns trechos do José Guilherme logo no início. E, além disso, enfim, queria agradecer a todos a gravação vai ficar disponível aqui no nosso canal de YouTube e este próprio vídeo também estará no nosso site eusolivres.org barra Mirkeau Muito obrigado a todos e divulguem Leiam Mirkeau e cultivem o amor à liberdade e aliás e aliás. Obrigado. Obrigado.